Abracadabra 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 Vamos agora pegar o nosso carro aqui, galera A nossa vanzinha E vamos lá pro centro da cidade Comprar essas coisas que a gente tá precisando Entendeu? Porque senão, galera, a gente tá lascado, tá ligado? A gente tá precisando urgente dessas paradas Então a gente vai ter que ir lá comprar Beleza O telefone tá tocando, não vai dar pra atender agora não Bom É o seguinte Aí sobe uma coisa, galera Tá bom, tá tudo certo aqui Tá Bom, galera, é o seguinte Primeira coisa, vamos ligar o carro aqui, né? Vamos dar aquela ligada marota no carro Faz tempo que eu não ligo ela Tá demorando pra ligar Aê, mano Ligou Vamos soltar o freio de mão Beleza Tá vendo? O cara tá... Como tá com o estresse, tá alto O personagem aqui tá brabo, tá ligado? Então ele tá meio estressado Então, galera Como é que vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma Nós vamos lá Buscar É... Buscar os alimentos, né? E as bebidas Pra tá usando aqui no personagem Tá? E eu vou ver o que eu compro lá Tem que comprar cigarro também Tem que comprar várias paradas Vários mantimentos aí Eu vou ter que tá comprando Pra depois que eu tiver essas paradas Que eu tiver salsicha Que eu tiver bebida Que eu tiver todas as paradas Pra me manter Que que eu vou fazer, mano? Aí eu vou ir E vou fazer a parte hidráulica Do veículo, tá ligado? Porque isso daí tá embaçado O personagem tá estressado Ele fica falando o tempo todo E isso daí é meio chato, tá ligado? Então a gente tem que aí Logo comprar essa... Essa comida aí Entendeu? Pra ele Pra ele parar de encher o saco Entendeu? Porque ele enche o saco, cara Nossa senhora Enche muito o saco Então vamos lá logo Né? Pra ver se ele para de falar um pouco Né, velho? Deixa eu ver se eu consigo ligar Deixa eu dar uma paradinha aqui rapidinha Deixa eu ver se eu consigo ligar A... As luzes do carro aqui Que eu não sei como é que faz Lights Aê, velho Aê, pô Ligar as luzes daqui Porque tá muito... Tá muito cedo ainda Então precisa de ligar as luzes Porque não tô conseguindo enxergar nada, pô Aí complica a vida, né? Tá dando pra ver nada? Vamos com cuidado, né? Pra gente não bater o carro Tá ligado? Porque se a gente bater o carro Vai acabar dando B, ó Então, galera É isso daí, rapaziada Nós vamos lá pra cidade Vamos comprar essas paradinhas Que eu comentei com vocês aí Vamos comprar... É... As comidas Vamos comprar as bebidas Vamos comprar o cigarro Vamos conhecer o centro da cidade também Porque eu ainda não conheci Tá? A cidade lá A parte do... Da cidade e tal, né? Bom, eu perguntei E eu não sabia como fazia pra ir na cidade Aí o que eu fiz? Aí eu perguntei pro Michael, né? Que é um parceiro meu, tá ligado? Que jogou muito mais Summer Car já Aí eu falei assim Ô, Michael Como que faz pra ir na cidade? Ele falou assim Mano Sai da sua casa Pega a estradinha de terra E só vira à direita Ele falou Direita, direita, direita e direita Tá ligado? Eu falei Então tá, mano Ele falou pra mim Que é assim que faz Pra chegar lá na cidade Então, galera Vamos ver se nós vamos conseguir Chegar na cidade aí Com essas instruções Que ele falou, né? Vamos dar seta aqui, né? Ele disse que tem um tal de doido Do carro verde Que passa aqui Virar aqui Beleza Pronto Tranquilão Minha cadeira fica indo pra trás Na hora que eu vou acelerar, galera É por isso que às vezes Eu fico todo torto aqui Na hora de fazer as paradas Tá ligado? Vocês me desculpem aí, tá? Bom Será que eu vou acertar o caminho? Eu vou gravar, galera Essa é só a primeira vez De eu ir na cidade, tá? Que eu quero Eu quero Descobrir o caminho Junto com vocês, mano Se não Eu ia cortar essa parte Mas como eu quero descobrir O caminho junto com vocês Eu vou gravar essa parte Tá ligado? Ele falou que tem uma parte aqui Que vai parecer pra eu virar pra direita Que é uma rua larga Que não é pra eu virar nessa rua Tá ligado? Que é pra eu seguir Pra eu ir embora Eu passar reto nessa rua Uma rua largona Ele falou que tem aqui na frente Que não é pra eu virar nela Então Eu vou fazer o que ele falou Eu não vou virar nessa rua Que ele Que ele mandou não virar Entendeu? Ai, ai, ai Tomar cuidado também, galera Porque Olha o trem passando ali O trem está descendo ali Como o trem acabou de passar Acho que eu já posso passar Que não vai vir outro trem não O trem acabou de passar Acho que não vai estar vindo Outro trem Mas se estivesse vindo também Era só uma chapuletada Que ia dar no inimigo E ia mandar eu longe Então, galera Eu quero que vocês Deixem nos comentários Dicas A galera deixou dica Pra mim no primeiro vídeo Eu gostei demais Muito obrigado A galera que deixou as dicas No primeiro vídeo Falaram pra mim Comprar uma caixa de ferramenta nova Lá na revista E tal Eu vou explorar tudo isso daí Continue dando as dicas Outra coisa também Que me lembraram De apertar alguns parafusos Que eu tinha esquecido Então continue deixando As suas dicas aí Que as suas dicas ajudam demais Galera, tá? Aqui na gameplay Porque assim Eu vou aprendendo Tá ligado? Lendo sobre o jogo E com as dicas De vocês Entendeu? Então é muito importante Que vocês aí Deixem as dicas Não se esqueçam De deixar as dicas Galera, não chega nunca Esse lugar Acho que é a rua da direita Que ele falou Essa daqui Ele mandou não virar Naquela ali Pra continuar E no reto Então vamos embora Porque parece que é um circuito Ali Alguma coisa assim É um circuito de motocross Pelo jeito Pelo que eu tô vendo ali Galera, não chega nunca Será que é tão longe Assim esse lugar Nossa A quebrada Nossa Meu Deus do céu E é perigoso o trajeto Trajeto é bem perigoso Nossa Nossa Tem que tomar bastante cuidado aqui Deixa eu dar uma reduzida aqui Devagarzinho Eu vou acabar Me acidentando aqui Botar uma terceirinha Vamos na moral Entendeu Vou ficar Indo muito rápido Não que eu vou acabar Sofrendo um acidente aqui Aí acabou né Sofrendo um acidente aqui Já era Então eu vou Dar uma maneirada Pra que não aconteça Nada de mal comigo Entendeu É só a primeira vez Também que a gente Depois que a gente pegar A mãe aqui da estrada Também A gente sabe certinho Onde a gente já pode acelerar A gente sabe certinho Onde a gente pode Entendeu Onde a gente tem que frear Então depois que Essa parte aqui é difícil Só que a gente aprender Tudo aqui Vai ficar bem mais tranquilo Tá ligado Vambora Essa cidade é longe A hora da volta Ai Tá vendo Isso daqui que eu falei Viu galera Ainda bem que Deu tempo de frear Vai ligar Será que vai ligar Vai 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 Ligou Eita Ainda bem que Deu tempo de frear Se não dá tempo De frear Eu ia bater Aí já era Se eu batesse Faz que eu sofri um acidente Já galera Trajeto aqui É perigoso Bora Acho que é aqui na frente Aqui já vira a direita De novo Acho que é aqui Ele falou direita 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 É aqui mesmo Deu a direita Aqui já é estrada De assalto Então vamos embora Esqueci de dar seta Ainda bem que não tinha Nenhuma polícia Nem nada aqui Se tivesse também Estava lascado Apagar a luz aqui Que já está de dia Dar seta aqui Uma pista Né cara Tá vindo ninguém ali Bora Bora Tá tudo tranquilo Até agora Tá tudo de boa Tamo conseguindo Seguir viagem Tamo acertando o caminho Ele falou que era pra Pra vir reto A hora que chegasse na pista Era pra seguir reto Na pista de novo E lá na frente Virar a direita de novo Né Acho que é isso Né galera Bora Aí nós vamos comprar Todos os suprimentos Eu só vou voltar aqui De novo Na hora que eu tiver Que comprar As paradas pro motor Os óleos Essas coisas Porque eu ainda não sei O que tem que comprar Porque eu tenho medo De comprar as coisas E comprar coisa errada Então é melhor Eu Esperar pra comprar Né Nossa Vanzinha chega 100 por hora Ela fica toda Toda tremendo Ai Ai É aqui ó Direita De novo aqui Será que é aqui de novo Vamos ver Deve ser né Pelo jeito é aqui mesmo Pelo jeito é aqui mesmo A cidade ali na frente Aí sim Acertei hein galera Acertei hein Ele disse que é a primeira lojinha Da cidade aqui Acho que é aqui Então Passou o retorno ali na frente Deixa eu dar uma olhada aqui Ver se não tá vendo ninguém Passou o retorno aqui né Aqui tá meio nubladão né cara Ó o cara batendo Na traseira do outro aqui Ó Doi louco aí A parada Uma atrás do outro Pronto Fechou Vamos abrir a A porta aqui Pronto ó Tem uns malucos Que vão dar uma olhada aí E aí campeão Beleza Como é que você tá Só rapaz É muito louco Tem outro cara aqui ó O cara me chamou de idiota Tá tirando hein Deixa ele mano Deixa ele Esse cara aí Que a vingança A vingança Ela é Ela é Ela é Ela é um prato que se come frio A vingança Bom Tá Tem que comprar As paradas galera Beleza Eu quero comprar Comida primeiro Primeira coisa que eu quero Comprar é comida Comprar umas batatinha Batatinha Papum Pra bastante batatinha Vou levar umas Deixa eu ver O que tem aqui Então 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 As paradas de De limpeza aqui mano Ó Comprar uns leite Nossa Olha os caras ali Véi Aí Olha aí Pra leite Também Deixa eu ver O que mais tem Pra comprar aqui Pera aí Deixa eu tirar o carro ali Que o cara Tá batendo No meu carro ali Olha esses caras Que louco Véi O cara Todo batendo No meu carro Aqui mano Que louco O cara Tirar meu carro Daqui Olha lá Conseguiu sair Nossa Ele bateu Tudo no meu carro Aqui Antes dele sair Ele não conseguiu Ele não conseguiu sair Ainda Ele tá batendo Na parede Agora ali É ele Uma hora Ele consegue sair Olha lá Agora ele conseguiu Sair Que louco Cara Esse cara É muito doido Rapaz Do céu Continuar minha compra Aqui Que eu tava fazendo Bom Olha que legal O que que é isso aqui Ah Pra cobrir o carro Legal isso aqui Legal Mas não vou comprar Isso aí agora não Deixa eu ver O que tem mais aqui Acho que não tem Não tem muita coisa Mais pra comprar não Era só isso mesmo Batatinha Chips Leite Eu já comprei Deixa eu ver O que que é isso aqui Isso aqui é suco Cara Vou comprar esse suco Aqui ó Juiz concentrado Ketchup Aquilo ali Eu não quero Ver o que mais tem Aqui Bom Acho que é só isso mesmo Ah Deixa eu comprar Umas salsichas Aqui cara Salsichas é bom Pra matar fome Comprar uns cigarretes Aqui Uns três más Que é pra não voltar aqui Pra demorar bastante Pra voltar aqui Beleza 414 e tudo Vamos pagar Obrigadão hein campeão É nóis hein Valeu velho Que Deus te abençoe Aí viu Fica com Deus Vamos abrir aqui Beleza Vambora agora né mano Nossa cara Esse cara aí Tá muito louco O cara ficou ralando No meu carro mano Deixa esse cara aí Que ele vai ver só Hum Pegar aqui minha sacolinha Sai fora logo daqui A sacolinha aqui ó E Pronto Bater a porta Bater a porta Entrar aqui no modo de Pilotagem Bater a porta Pronto Vamos que vamos então Tudo certo Compramos as paradas Vamos ligar o carro aqui primeiro né Vamos sair fora Vamos embora mano Agora Só ir pra casa Que tá tudo certo Vamos embora Vamos meter o pé Embora que não acontece nada No caminho né Bom Gasolina tá de boa Não vou precisar nem Encher o tanque Acender as luzes aqui né Que é bom andar Com as luzes ligadas Sempre Porque tem uns loucos aí Que as vezes não vê a gente Aí você já viu Como é que é né velho Então beleza galera É o seguinte Agora eu vou voltar pra casa Quando eu chegar em casa Eu dou um alô no seis Tá Beleza The master of the sea Oh I was broken From a young age Taking my soul Into the masses Writing my poems For the few That looked at me Took to me Shook to me Feeling me Singing my heartache From the pain Taking my message From the veins Speaking my lesson From the brain Seeing the beauty Through the The master of the sea Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mais fácil. Bom, comprei todas as coisas. Graças a Deus deu tudo certo. Galera, muito obrigado você que assistiu e acompanhou esse vídeo até agora. Tamo junto, é nóis. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade à montagem do nosso carro, tá bom? Então explode o like pra fortalecer aí. Tamo junto. No próximo vídeo aí a gente vai montar a parte hidráulica, a parte de direção do veículo, tá? Tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus. 300 likes, hein, mano? Tamo junto, é nóis. Mas vamos que vamos.